O governador abordou diversos assuntos, entre eles a saúde. O governador Márcio França completa três meses à frente do governo de São Paulo. Em visita ao interior do estado, o governador fez um balanço sobre os investimentos em saúde nesse período. França disse que São Paulo é o estado que mais investe em saúde e destacou a atenção destinada a santas casas e instituições como o Hospital do Amor. O governador falou que existem mais hospitais públicos no estado do que em todo o país. Mas que é preciso uma readequação da tabela SUS. Tem mais hospitais em São Paulo do que no Brasil inteiro, hospitais públicos. Fora as nossas ajudas em Santa Casa e outros recursos que a gente tem colocado. Eu volto a insistir, a gente precisa fazer com que o SUS volte a atualizar a sua tabela. Nós estamos há 13 anos sem reajuste no SUS. Isso é impossível que o preço seja mantido. Sem isso, as santas casas, nossos hospitais, tem muita dificuldade. Porque o preço que eles estão praticando hoje é um preço de 13 anos atrás e evidentemente a inflação correu boa parte desse recurso. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.